Olá pessoal, bem vindos a mais um vlog! Hoje é aqui em Vila Ruiva, aqui bem perto de Cuba então vai ser aqui o Baile da Pinha, já estamos aqui mesmo em frente ao Centro Cultural, vou vos mostrar então aqui a sala Como vêem a malta já está aqui a montar a pinha e nós agora vamos montar o som ali no palco Bora! Bom pessoal como vêem já está o material aqui todo montado temos as luzes, a pardagem, acordeão, guitarra, violina ali de trás teclado portanto já temos tudo montado, já está tudo pronto e agora vamos ver do jantar que já está ali, daquele lado à nossa espera entretanto vocês vão já ver o baile, vamos a isto! Vamos lá pessoal! Música 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 Grande Baile da Pinha só para saber quem é que viu o vídeo até o fim portanto quero agradecer à organização do baile, o convite é um prazer estar lá em Vila Ruiva e não percam os próximos vídeos vai haver mais Baile da Pinha casamentos, festas portanto vem muito vídeo portanto inscrevam-se no canal partilhem o vídeo ponham gosto se gostarem e não percam o próximo beijinhos e abraços tchau